Cumprimento da igreja e compara o Senhor. Então vamos nos colocar diante desse Deus bondoso, ao qual já louvamos, né? Nos pondo diante dele, despojando diante dele tudo aquilo que nós trouxemos, né? A nossa bagagem, as coisas do nosso dia a dia. Então vamos orar. Deus, nosso Pai bendito, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti. Te agradecemos por Tu nos ter dado mais uma oportunidade de estarmos dentro da Tua casa. Pai, eu Te coloco nas Tuas mãos o Teu servo que vai nos trazer a palavra nesta noite. Peço a Ti, ó Deus bendito, que Tu revista ele do Teu Espírito Santo. Que Tu fale através do Teu Espírito Santo na boca dele, ó Deus bendito. Pai, eu rogo-te também por cada um aqui que Tu nos dê um coração dócil, que Tu nos dê um coração despojado, que Tu nos dê um coração disposto a ouvir a Tua palavra e também a praticar. E que ela produza em nós os frutos que nós esperamos, ó Deus bendito. Pai, eu também Te rogo que aqueles irmãos que não estão aqui, ou que aquelas pessoas que vão ouvir essa mensagem pela internet, ó Deus bendito, Tu visita elas, assim como Tu faz conosco aqui nesta noite, Senhor. Liberta elas, prospera elas, se revela para elas, ó Deus bendito. Tudo isso nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Deus amém. Glória a Deus. A Tua Bíblia está aberta em um livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos capítulo 2, queridos. Versículo 19. Quero trazer uma palavra breve para nós orarmos, chamado a graça purifica. Amém, queridos? A graça purifica. Deus tem uma obra para fazer nos nossos corações ainda esta noite. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 19. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo, na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. Sentem-se, queridos irmãos. Nós sabemos que Deus é um só, mas são três pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E todos os três trabalham para nos ajudar. Deus nos amou primeiro e enviou Jesus. Jesus enviou o Espírito Santo, que hoje habita na igreja e opera através da igreja. Nós vemos aqui sangue, fogo e vapor de fumaça. Existem coisas que estão purificadas pelo sangue. Existem coisas que são purificadas pelo fogo. Existem coisas que são purificadas pela fumaça da glória de Deus. São três dimensões. Aqui o sangue fala do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Jesus, na cruz do Calvário, nos purificou dos nossos pecados. A Bíblia diz, em Atos 15, versículo 9, que nós temos purificado o nosso coração através da fé pelo sangue de Jesus. Então, o sangue de Jesus salvou a nossa alma, purificou as nossas vestes para que nós possamos entrar no céu. Você pode perguntar para uma pessoa, se eu chegasse na porta do céu lá, alguns dizem que tem São Pedro com um computador lá no céu, a pessoa entra na porta, aí perguntasse para você, por que eu devo deixar você entrar? Ah, porque eu fiz boas obras, né? Fui uma pessoa boa, não matei, não roubei, eu sou uma pessoa, assim, sabe, eu faço o bem. Mas a Bíblia diz que pelas boas obras, ninguém será salvo. Qualquer resposta que você dê para essa pergunta, por que eu devo deixar você entrar aqui no céu? Qualquer resposta que diga, por que eu? Você perdeu. Essa resposta, por que eu fiz o bem? porque eu... Você perdeu. A única resposta que permite você entrar no céu é, por que Jesus derramou o seu sangue e me salvou. Ninguém pode ir ao Pai se não for pelo Filho, João 14, 6. Lá em Apocalipse 12, 11, diz que por que eles lavaram as suas vestes no sangue de Jesus, por isso puderam entrar no céu. O céu só tem acesso àqueles que lavaram as suas vestes no sangue de Jesus. Então, o sangue nos purifica do pecado, mas o fogo ele nos purifica dos efeitos do pecado. Sabe, irmãos, algumas pessoas têm dito que o fogo na Bíblia sempre fala do juízo de Deus. Há um aspecto do fogo como juízo. A Bíblia fala em 1ª Tessalonicenses, perdão, 2ª Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, que o fogo de Deus vai devorar os adversários. A Bíblia fala em Marcos 5, 7, quando Jesus orava, os demônios eram atormentados, os espíritos simônios. A Bíblia fala em Hebreus 10, 27, que em chama de vingança o fogo de Deus vai destruir. Então, há um aspecto de fogo na Bíblia que fala de juízo, mas não é só juízo. É importante nós conhecermos não só a palavra, mas o espírito. Porque nós podemos ver, irmãos, que o fogo para aqueles que estavam na idolatria foi sinal do quê? De morte. Quando Elias orou e caiu o fogo, o que aconteceu? Para aqueles que não creram foram julgados e mortos, mas para aqueles que creram, glória para o Senhor. O fogo, em Atos capítulo 2, o que foi o fogo? O fogo que vinha como línguas de fogo. Revestimento, poder. Então, enquanto o fogo para os inimigos é destruição e juízo, para o povo de Deus é proteção e ajuda. em Zacarias 2,5 diz, a palavra de Deus diz, Zacarias 2,5, que Deus será como uma muralha de fogo ao redor da sua cidade e a glória de Deus dentro dela. Então, há um aspecto de juízo no fogo, mas não é só juízo. É importante compreender que o fogo do Espírito, ele purifica através da oração profética da igreja. Ou seja, não estou com uma pessoa ou está enferma e você olha por ela e diz assim, eu senti um fogo passando por mim. E não é assim quando a pessoa é tocada pelas trevas, obrigado, quando a pessoa é tocada pelas trevas ela diz assim, eu senti um frio, um arrepio de frio, não é assim? Então, nós podemos ver que o fogo na Bíblia fala do Espírito Santo se movendo, queimando os efeitos da queda. O sangue purifica do pecado, mas o fogo queima e desfaz os efeitos do pecado. Por exemplo, o seu corpo purificado da doença, da infecção, o seu corpo purificado dos vícios, dos hábitos ruins, certo? Isso é, o fogo passa e tudo aquilo que não é de Deus, como assim o fogo depura o ouro, assim tudo aquilo que não é de Deus sai da sua vida, amém? Através da oração profética. Deus purifica as suas finanças, fazendo que você não deva nada a ninguém, mas ainda sobe para ajudar o orfo, a viúva e a obra missionária. Quem crê na promessa do Senhor? Não para a avareza, para a ganância, porque o amor é o dinheiro e a raiz todos os males, mas a prosperidade que vem como consequência. Sabe, a prosperidade como alvo é muito ruim, a pessoa ir na igreja fazer uma campanha de prosperidade é muito ruim, mas a Bíblia diz buscar o reino de Deus e a justiça e essas coisas serão acrescentadas. Então a prosperidade como efeito é benção de Deus, não é? A Bíblia diz em 2 Coríntios 9,8 que Deus te abençoará tanto que você terá sempre de sobra, sempre de sobra em tudo para a generosidade. A Bíblia diz em 1 Timóteo 6,13 que Deus não quer que você confie no dinheiro, mas nele que sempre te dará para que você tenha uma vida boa e abençoada. O Salmo 23,1 diz o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A palavra de Deus diz no Salmo 35,27 que Deus tem prazer na sua prosperidade. O Senhor tem prazer na sua prosperidade. O Salmo 118 diz a Deus que concede-nos prosperidade. A Bíblia diz no Salmo 37,25 eu fui moço e agora sou velho e nunca vi o justo desamparado nem a sua descendência mitigar o pão. Então faz parte da morte e restrição de Cristo a prosperidade. A prosperidade é o que? A salvação da miséria. Assim como Jesus salva o teu corpo da doença, salva tua alma do pecado, ele salva as suas finanças do vexame para que você dê o bom testemunho e seja generoso. Então o fogo do Espírito Santo purifica as suas finanças. O fogo do Espírito Santo também purifica a tua alma do pecado, da mágoa, da preocupação, da impureza. Quem crê, amados? Vamos orar daqui a pouco e esse fogo aonde ele passar? Ele vai queimar. Tudo aquilo que não é de Deus não permanece na presença porque nós somos o corpo de Cristo. E como é que o Senhor cuida do seu corpo? Não é assim? Ele diz, você é menino dos meus olhos. Quando uma pessoa vai ter um acidente a primeira coisa que ela protege é os olhos. Então veja a preciosidade do corpo de Cristo. Queridos, aquilo que é purificado pelo sangue é o pecado, o vício, os pecados conhecidos. Já o fogo vai queimar os pecados que nós não percebemos, pecados ocultos, e vai queimar os efeitos do pecado. E existe o terceiro nível de purificação. Nós vemos aqui, nós lemos, né? Aps 2, 19. Sangue, fogo e vapor e vapor de fumaça. O terceiro nível, o vapor de fumaça é o seguinte, através da sua comunhão com o Senhor. Você começa a perceber o amor de Deus e isso vai estar a você. Existe coisa, irmão, que você lê na Bíblia, o pastor ora por você, mas existe um nível tão profundo de purificação que só vem pela sua comunhão continuada pelo Senhor. Só de conhecer o amor de Deus é que você vai estar a você. A Bíblia diz em 1 João 4, 18 que se eu conhecer o amor de Deus isso vai tirar de mim todo o medo, preocupação, ansiedade. Quem crê? Este é o nível da glória, pastor Gerardo. É o nível da glória. Como é que nós vamos chegar ao nível do sangue? Através do arrependimento. A Bíblia diz que Deus nos dá o dom do arrependimento. Você crê, queridos? Que nós estamos numa atmosfera assim? Em Atos 5, 31 e Atos 11, 18 a palavra de Deus diz que Deus nos dá o dom do arrependimento. Em Gálatas 5, diz que Deus nos dá o fruto da fidelidade. É Deus que nos faz fiéis. Então o sangue vem através do arrependimento. O fogo vem através da fé. E a nuvem de fumaça de glória vem através da adoração e da comunhão. Esses são níveis que o Senhor quer nos levar. Que eu e você possamos desfruir isso. Amados, o Senhor quer confirmar com fogo, mas também quer confirmar com a sua nuvem de glória. quando uma pessoa está enferma, o fogo quer queimar aquilo. Mas quando uma pessoa está com a sua alma angustiada, você pode falar o que você dizer para ela. Até ajuda um pouquinho, seu irmão? Ajuda muito. A pessoa está angustiada. Você está com um versículo, você fala uma palavra, você faz uma oração, alivia, mas não resolve. Jesus falou assim, se você vier até mim, você vai ter alívio. Mas se você aprender de mim, você terá descanso. São dois níveis. Existem pessoas que estão de alívio em alívio. Ele vem no culto, tem um alívio. Saiu 500 quilos, dormi bem, tá, ó, saiu, tô melhor. Ele tem um alívio, mas aquilo volta. Aí ele vem, opa, alívio. Mas o Senhor quer nos levar a um nível do descanso, aonde nós não perdemos a paz. Não é maravilhoso? Melhor do que ter é manter. Então o alívio é vai e volta, vai e volta. Mas Jesus falou, se você vier até mim, você vai ter alívio. Mas se você aprender de mim, você vai ter descanso. Então o Senhor quer nos levar a níveis mais profundos de purificação. Quem crê? Então o amor de Deus revelado a mim e a você, Ele fará algo que é tão maravilhoso que nos levará à constância, irmãos. Sabe, a maturidade te leva à estabilidade. O que vai acontecer? À medida que você perceber o amor de Deus, aquilo produzirá uma coisa chamada revelação. Veja bem, eu só consigo crer com a minha mente aquilo que eu estou vendo. A minha mente precisa de evidência. Mas alguém fala assim, aquela pessoa está chegando, eu olho assim, cadê? A mente só consegue crer nos sentidos, mas no coração através da revelação. Quando nós conhecemos a Deus, com os nossos olhos físicos nós temos o problema. Mas quando nós conhecemos a Deus, no nosso espírito, Deus fala conosco, não temos. aí a revelação será algo maior do que o problema. Você está vendo o gigante, mas você anda com Deus. Davi andava com Deus, tocava a harpa, não é assim? Então, Davi disse, mas o Senhor está comigo, ele me livrou do urso, do leão, você tem experiência com Deus. Então, esse nível da nuvem de glória é tão tremenda que o povo, tudo lá embaixo, duvidando e murmurando e Moisés lá em cima, com fé. Quando você anda com Deus, você vai adquirir algo chamado experiência. O que é experiência? É algo que você tem em revelação no seu espírito, ninguém tira. Você quer ficar preocupado, não consegue. Uma pessoa que anda na dimensão da glória, ela tem que se esforçar para ficar angustiada, preocupada, ela não consegue. Porque ela consegue ver a glória de Deus e aquilo mostra Deus tão maior que o seu problema que ela vai ter que lutar muito para ficar preocupada, ela não vai conseguir. porque na dimensão da glória, nós conseguimos ver que Deus é maior para os nossos problemas. Deus quer nos levar a essa dimensão. Veja só o que diz a Bíblia ali em Êxodo, o segundo livro da Bíblia é Êxodo 14. Pega a tua Bíblia, por favor, em Êxodo 14. O irmãozinho falou para mim assim, pastor, vocês pentecostais falando de fogo, mas fogo é juízo. Eu falei, o juízo para os adversários. Para nós pentecostais é o revestimento de poder e proteção do Espírito Santo. Então, esses percebidos intelectuais de igrejas que tentam ingessar o Espírito Santo e não aceitam o mover do Espírito num hora por enfermos expulsos e demônios, eles falam contra o fogo do Espírito Santo. Mas nós sabemos, irmãos, que existe uma parte do fogo que é juízo, mas para a igreja o fogo não é juízo. Para a igreja, irmão, este fogo é proteção, este fogo é revestimento, este fogo é confirmação de oração. Olha o que diz aqui em Êxodo 14, se você puder abrir a sua Bíblia, por favor. Ali, o versículo 14, é capítulo 14, versículo 19 e 20, tá bom? Então, o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Então, havia uma nuvem, o anjo do Senhor estava na nuvem. De dia, a nuvem protegia eles, por quê? Você sabe que o deserto é 50 graus, né? Então, a nuvem fazia com que eles virassem espetinho no deserto. Era tão quente que Deus colocou uma nuvem para que a temperatura não arraje frio gerada. E à noite, o deserto é 50 graus abaixo de zero. Então, tinha uma coluna de fogo, se você acha que Colombo é frio, imagine 50 graus abaixo de zero. Uma coluna de fogo para que eles ficassem aquecidos. Olha a sabedoria de Deus, de dia, proteção contra o calor, à noite, proteção contra o frio. E diz que havia um anjo nessa nuvem. Olha aqui. Então, o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. E também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Essa nuvem ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era, veja bem, o que a nuvem era? Para os inimigos, escuridade e impedimento. Faraó com os seus cavaleiros queriam matar Israel, certo? Essa nuvem era escuridão para os inimigos e impedimento para eles atravessarem. Está vendo o juízo de Deus na nuvem? Para faraó meus irmãos. Para aqueles. E para este esclarecia a noite. Então, essa mesma nuvem que para os inimigos era juízo e impedimento de avançar era como alguém combatendo contra. Deus será inimigo dos nossos inimigos. Aqui, enquanto essa nuvem esse fogo era o ele ao exterior ou 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 Obrigado.